É, desenhista amanhã é dia dos namorados. Você já pensou o que você vai dar de presente para sua namorada ou para o seu namorado? Pois é, provavelmente ele você vai precisar de um cartão de dia dos namorados. Então hoje a gente traz um modelo aqui que vai servir não só para quem tem muita noção de desenho, como também para quem tem pouca noção, tá? Até porque o esqueminha aqui é bem simples, tá? Com desenhos bem singelos, mas a ideia é ser uma coisa original, tá? E personalizada pelas suas mãos aí, tá ok? Então se liga nesse modelinho que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes aí, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça, o meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos, também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro do desenhista Como Ganhar Dinheiro, com o seu talento fundador do desenho online.com e agora autor do curso de desenho online.net. Aprenda definitivamente a criar os seus próprios personagens, que é o diferencial do nosso curso. Então você vai começar a desenhar os personagens do zero, tá? Desde os elementos básicos até os elementos mais complexos, tá? Então você vai desenhar os personagens aí, não só em diferentes ângulos, em diferentes poses, tá? Como também estudar anatomia dos personagens. E o legal é que eu ensino através da técnica do SHIB, tá ok? Então lembrando que você vai ter contato também com o nosso grupo no WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas comigo, tá? Além de eu passar dicas para você de como você ganhar dinheiro aí com os seus desenhos, tá ok? Então acessa depois, curso de desenho online.net. Então vamos para esse vídeo aí de como você fazer um cartão do dia dos namorados, então vamos lá. No caso aqui a gente cortou no meio o papel A4, tá? A gente obteve essa parte e no caso a gente vai dobrar, vai ficar no tamanho praticamente A6 quando a gente dobrar. Inclusive eu fiz uma marcação que é a divisão aqui do meio dessas duas partes, tá? Porque a gente vai fazer no tamanho A6. Para dar sequência então a gente vai estar utilizando aqui uma régua, tá? Vai estar utilizando uma tampa de caneta PIC e também no caso o pincel preto, amarelo ou vermelho, tá? E no caso desse preto, dependendo do caso você pode utilizar um pincel mais largo ou mais fino, tá? Vai depender aí do jeito que você vai querer fazer. O lápis, obviamente, tá? E no caso o estilete para cortar. Caso você queira fazer um corte preciso igual eu fiz aqui, tá? Agora se você não tiver estilete e não tiver preferência pelo estilete, você pode estar utilizando a tesoura. Então vamos lá. Qual que é o próximo passo aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte. A gente marcou ali a divisão do meio aqui, né? A gente vai pegar aquela tampa de caneta e vai pôr ali, ó. E vai fazer a seguinte marcação. Qual que é o objetivo disso? Isso daqui vai ferir a resistência do papel, tá? E quando você dobrar, não vai ficar com aquele aspecto amassado, compreende? O pessoal utiliza muito isso em gráfica, tá? E aí quando você for dobrar aqui no meio, ó. Ele não vai ficar com aquele aspecto amassado, feio. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui agora, tá? A gente vai fazer o desenho aqui. Vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um círculo aqui, outro aqui e depois fechar aqui o coração, tá? Então eu imagino o círculo aqui e depois eu venho. O outro círculo vai ficar um pouquinho mais alto aqui, ó. Então eu acho o centro desse círculo. Entre a metade desse círculo e no caso a periferia, eu vou começar o outro círculo aqui, ó. Ele tem que ser um pouquinho menor ou no máximo igual, tá? Porque tem perspectiva. Então aquela parte de lado do coração está mais afastada do observador. Então, depois aqui, ó. Imagino um ângulo de 90 graus. Demarco aqui porque aqui eu encontro um traço do coração. Depois outro aqui, ó. Escrever mais estante pra ficar mais interessante o efeito. Então eu vou escrever aqui, ó. FI DIS DIA DOS Agora aqui eu vou escrever namorados. Agora eu vou até fazer o desenho aqui do personagem, tá? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer um círculo aqui, ó. A mãozinha dele aqui. Imagina que aqui é o ombro. E aqui é o corpo, ó. E a gente vai fazer agora as perninhas dele aqui, ó. E a outra perninha aqui, ó. E agora, a outra mão dele aqui, ó. Vamos desenhar o rosto. A cabeça, aliás, ó. Aqui, ó. Fazer um bochechão. A orelha. A orelha. Fazer um olhinho de centro aqui da cabeça pra você ter uma noção. A gente vai desenhar aqui um olho. Um sorriso, ó. Um sorriso, ó. Faz um sorriso um pouquinho mais acentuado. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Pra ficar muito colado aqui, na letra aqui, eu vou jogar um pouco com esse traço aqui mais embaixo. Vou tentar fazer esse N um pouquinho mais acentuado. Isso daqui faz uma diferença enorme na hora que você for fazer a arte final aí nas letras, tá? Colocar as coisas muito perto uma da outra, assim. Atrapalha um pouco pra ficar... pra ler depois, né? Vou fazer o seguinte. Só que tem um detalhe. Eu vou escrever com um pincel assim, ó. Se você conseguir aí, você faz. Dá um efeito interessante, né? No caso aqui, depois que você vem, ó. Só completa aqui o... Dá um charme aí, no caso. Ó. Tudo... Todos os traços aí, ó. Eu vou dar uma reforçada pra esquerda, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Gostou do resultado? Ficou legal, né? Eu vou começar a vir com cor vermelha agora por dentro. Então arruma a folha sulfite aqui, põe embaixo. Porque se eu errar aqui, vai passar pela ponta aqui do papel embaixo. Então olha lá. Essa forma aqui. Aqui você só rela aqui, pra não ficar algo muito forte. E sempre tenta olhar o todo. Aqui embaixo, você fazer esse movimento vai travar aqui. Então você vem pra baixo. Que coisa toma mais aí o pincel. Aí nos cantos você concentra mais. Mais próximo do centro aí que você deixa com mais pontas em branco. Igual aqui mesmo, você preenche mais. Beleza. Por enquanto a gente vai parar por aqui. Agora a gente vai fazer uns contornos aí. Em preto, tá? Aqui eu recomendo que você capriche bem no contorno aqui do coração. Então, ó. O olho. No caso, o bracinho dele aqui, ó. Mão. O braço. O corpo. Vou até aproveitar e fazer a outra parte do coração. E agora, pra dar mais ênfase nesse desenho, vou tentar reforçar o traço. E pra dar mais destaque ainda ao desenho. Fica um traço variável, compreende? Parecido com o bico de pena. Além de destacar o desenho, dá mais expressividade a ele mesmo. Vou fazer isso aqui no coração também. Vou pegar o pincel vermelho aqui, ó. Vou fazer uma espécie de demarcação do brilho aqui, ó. E vou preencher. Só que agora... Mas antes de preencher, deixa eu só fazer uma coisa aqui importante. Deixa eu apagar. É o que você vai ter que fazer também. Apagar o lápis. E olha que interessante. Segura o papel embaixo aqui, ó. E puxa a borracha, tá? Se fosse um papel fino comum, já tinha rasgado. Então agora aqui, ó. A gente vem e preenche o coração. Pra você não errar, então, faz o seguinte. Preenche. Aliás, faz o contorno. Olha só. Faz o contorno. Depois você preenche o que tem em volta. Isso aqui a gente tá fazendo com um marcador, assim. Mas isso aqui pode ser feito também com um lápis cor, tá? Só a parte do contorno que tem que ser marcador mesmo. Pra dar um efeito mais interessante. Olha que bacaninha. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai preencher de amarelo em volta aqui. Só pra dar uma iluminada aí. E tirar um pouco desse aspecto meio... Sem graça que tá aí, ó. A ideia do amarelo cobrir tudo, tá? É só pra ele dar uma distribuída aqui. Pra dar uma iluminada, tá? Isso aqui dá uma sensação de calor, ó. Viu que interessante? Aqui em volta até eu aconselho você cobrir tudo, ó. O amarelo, no caso. As bordas, né? No meio ali pode deixar mais falhado mesmo. Olha que interessante. E aí, curtiu? Então já aproveita e já deixa o teu like aí. Olha só. E no final das contas aqui é esse cartãozinho que você vai ter, ó. Por isso que é importante colocar aquela folha sulfite dentro, ó. E agora você vem e escreve a sua mensagem aqui, tá? Tá ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Lembrando aí do nosso curso de desenho online.net. Acesse depois e aprenda definitivamente aí a desenhar os seus próprios personagens, tá ok? Então, até mais.